Temos a presença de todos e esperamos que gostem. O Natal é um dia muito importante, pois foi o dia de Jesus, homem de Deus, rei-o até nós. O Natal deve crescer todos os dias do ano, com Jesus nascendo todos os dias em nossas vidas. Que todo o meu exército seja sempre o novo Natal. Agora vou contar um pouco da história sobre o Natal e algumas curiosidades. A origem do Natal. Na Antiguidade, o Natal era comemorado em várias datas diferentes. Pois não se sabia com exatidão a data do nascimento de Jesus. Pois somente no século IV, que é o 25 de dezembro, foi estabelecido como data oficial de comemoração. Na Roma Antiga, o 25 de dezembro é a data que os romanos comemoravam no início do evento. Portanto, acredita-se que haja uma relação deste fato com a oficialização da comemoração do Natal. De acordo com fontes históricas, o primeiro presépio foi montado com São Francisco de Assis, no Natal de 1223. Sua ideia era montar o presépio para explicar o nascimento de Jesus para as pessoas mais simples. São Francisco montou o presépio para o presépio, em agir na floresta de Pesco, em uma comunidade taberã e na região do Nascimento. As antigas comemorações de Natal costumavam durar até 12 dias, pois foi o tempo que os três ex-marcos levaram para chegarem na cidade de Belém e entregaram os presentes, ou milho de incenso, ao menino Jesus. As pessoas costumavam montar as atos de outras comemorações natalinas no começo de dezembro e desmontados no dia 6 de janeiro, que é dia de início. As pessoas costumavam durar até 12 dias, pois foi o tempo que os três ex-marcos do Nascimento. As pessoas costumavam durar até 12 dias, pois foi o tempo que os três ex-marcos do Nascimento. As pessoas costumavam durar até 12 dias, pois foi o tempo que os três ex-marcos do Nascimento. Nós veremos Anjos cantarão por lá Campos de pé na alegria E quem se fez de noite Viu que o menino sorria Ele é o externo E quem se fez de noite Viu que o menino sorria E quem se fez de noite Viu que o menino sorria E quem se fez de noite E quem se fez de noite Amém. 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 Seja. Amém. Em. Amém. O Natal era o melhor momento de renovar um dos melhores sentimento, como o amor, o carinho, o afeto, a ternura e a solidariedade. No Natal, nós ficamos mais sensíveis emocionalmente, pois é a data que mais nos faz lembrar e sentir a paz de Cristo e seu amor por nós. Neste ano, vamos comemorar o Natal e estar com o seu real significado, que é o amor ao próximo e até a Jesus Cristo. Vamos nos reunir com nossas pessoas queridas e viver momentos de paz, amor e muita alegria. No Natal, também é momento de agradecermos a Deus, o seu amor por nós, por tudo que conquistamos nesta vida. E também agradecemos as pessoas maravilhosas que Ele colocou em nossas vidas. E também agradecemos as pessoas maravilhosas. Amém. 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Amém. 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 dar presentes e coisas materiais, mas sim compartilhar algo verdadeiro com as pessoas. Seria muito bom se o Espírito de Natal não parasse, ele não passasse, e sim se espalhasse com todos os dias do ano. Se isso acontecesse, teríamos uma sociedade mais justa, fraterna, solidária e pacífica. Seria bom se no Natal ninguém chorasse por estar só. Ou pior, com fome ou sede. Gostaria que todos nunca olhassem para trás, e se sempre viver presentes com o único até o último dia, vivendo a alegria, o amor e a partida. O amor passa no coração de cada um, e mesmo se a dor vier, cada um possa olhar para a frente e possa resistir e sorrir. Porque é o nosso Criador nos ama tanto, e nos deu seu Filho único, como tal, seu Redentor. Música Amém. 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 seja uma bênção para a vida de cada um. E nunca se esqueçam que Jesus veio ao mundo para nos trazer alegrias e muito progresso, desejando que todos vivam uma vida plena, tendo a certeza que todo o conhecer é um novo recomeço. Cada recomeço é a certeza que Deus nos ama, porque Ele nos dá oportunidades de vivermos um dia após o outro. Dia após dia é o grande milagre da vida. Teremos novas oportunidades a cada Natal e desvindemos a plenitude do amor de Deus. Feliz Natal a todos e um ano novo cheio de vitórias e conquistas. Aplausos Amém. 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 Amém.